Bom dia, pessoal! Acabei de tomar meu cafezinho aqui para começar esse vídeo aquecido, né? Aconselho você tomar o seu também. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os métodos ágeis, tá? Como eu prometi no início da semana, vamos fazer um vídeo realmente interessante para que você possa saber como funciona, como você pode aplicar isso no comércio exterior. É muito importante, tá? Porque a inovação precisa de método, tá? E os métodos ágeis são as metodologias que as grandes empresas utilizam. E você pode usar, seja você um profissional liberal, seja você uma média empresa, até uma pequena empresa. Mas você precisa entender. Agora, se você está chegando aqui a primeira vez e não conhece ainda o nosso canal, eu sou o trader Carlos Moura. Aproveite esse momento agora para você se inscrever. Esse é um canal voltado ao comércio exterior. Seja para você que trabalha com exportação, importação, nós semanalmente disponibilizamos conteúdos gratuitos para que você possa se desenvolver. E esse mês de março, nós fizemos diversos vídeos sobre inovação. Porque com a pandemia, com toda a crise econômica, as empresas e os profissionais precisam se reinventar. Mas precisam ter método. E os métodos de inovação e as ferramentas de inovação é o que você precisa saber para pôr em prática, tá certo? E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Então, logo após a vinheta, nós vamos falar sobre quatro métodos ágeis para você aplicar no seu dia a dia. Tá bom? Então, fica nesse vídeo até o final. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar, tá? Nós vamos falar sobre as metodologias ágeis para você fazer a gestão da inovação. Um termo que se usa muito hoje, principalmente nas grandes empresas, é esse aqui, ó. Agile. Agile, em inglês, quer dizer exatamente ágil, tá? Porque você precisa ser ágil, ser rápido, se mover em direção às necessidades do mercado com muita rapidez e com custos muito bons, tá? Isso é importante. O custo-benefício de qualquer inovação. Então, você precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo, o custo-benefício da inovação precisa ser levado em consideração. Então, esse é o termo que se usa. Agile. Agile, ágil, tá certo? E, especificamente, no dia de hoje, eu vou falar com vocês, tá? De quatro métodos. Mas, inicialmente, eu quero indicar um livro, tá? Esse livro é muito interessante para você se aprofundar no assunto, tá? Ele chama Métodos Ágeis, foi escrito por o Michel Dionísio, tá? Ele fala aqui de 20 metodologias, as mais usadas, tá? Que é a que eu vou explicar para vocês, tá? Então, primeira coisa, tá? Eu vou falar para vocês, ó, do Scrum. Deixa eu escrever aqui o que é Scrum. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Scrum. Scrum, aqui no campo de comentários desse vídeo, você vai poder encontrar o link desse vídeo para você se aprofundar. Porque hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre as principais metodologias ágeis para o processo de inovação. Então, eu não vou poder me aprofundar no que é Scrum. Inclusive, nesse vídeo, eu indiquei esse livro aqui, ó, que é o Best Seller do Scrum, tá? Que é do professor Jeff Sutherland e do JJ Sutherland, ok? Isso aqui é como a leitura básica para você entender. O Scrum é um termo, tá? Que vem do rugby, daquele jogo de rugby. Lá no vídeo, eu mostro, inclusive, cenas do jogo de rugby para você entender. Esse livro fala muito da equipe, como você montar a equipe, como estruturar uma equipe para ela ser uma equipe ágil. O conceito geral, tá? É como você organiza as equipes para desenvolver os processos de inovação e gestão de projetos. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que é o Scrum, tá certo? Depois eu vou falar sobre o OKR, tá? Que é outra coisa muito importante, tá? O OKR. Depois do OKR, nós temos o Kanban, tá? Que também é muito interessante, o conceito Kanban. Outro conceito interessante, outra ferramenta dentro do conceito das metodologias ágeis, tá? O Kanban. E por último, tá? Eu vou falar de uma outra metodologia, que chama PDCA. PDCA, tá? PDCA, tá aqui. PDCA. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Vamos agora então fazer um apanhado sobre o Scrum. OK, então vamos falar sobre Scrum, tá? O Scrum, ele como eu falei, vem do termo do jogo de rugby. Inclusive, vou colocar algumas imagens aí pra você ter noção. E qual que é a ideia? É de uma equipe pequena. Pequena no sentido de ter poucas pessoas mesmo, tá? Não mais do que 10 pessoas, daí pra menos. Pra ter justamente esse senso de grupo e de agilidade. Então, são equipes pequenas. Jamais 30 pessoas, 15 pessoas, tá? De 10 pessoas pra menos. Pra justamente ter melhor comunicação e agilidade nas tomadas de decisão, tá certo? Então, é importante no Scrum, você definir bem os papéis. Então, tem alguns nomes chaves. Então, primeiro, o Product Owner, tá? É o dono do projeto, do produto, da demanda. É quem entende, é quem pediu nas empresas de sistemas, por exemplo. Nas empresas de telecomunicação, as equipes de sistema, quando vão desenvolver um projeto, por exemplo, pra área de marketing. O demandante daquele projeto é o Product Owner, tá? Alguém que entende do assunto, que conhece aquela demanda, aquele sistema, aquela operação pra você implementar. No comércio exterior, dá pra fazer a mesma coisa nas indústrias, tá certo? Então, você vai desenvolver um novo produto. Quem é que tem que desenvolver aquele produto? Quem entende daquele produto, daquele mercado? Então, é assim que funciona. E como eu expliquei na semana anterior, tá certo? Sobre a transformação digital, o cliente hoje pode até participar. Em alguns casos, o cliente poderia fazer parte da equipe. Outro termo interessante dentro do Scrum é a Sprint. Sprint de velocidade. Lembra as corridas de atletismo? Quando o corredor vai chegando no final de uma corrida de 100 metros, ele dá aquele Sprint pra poder chegar e resolver e ganhar a prova. Aqui tem esse mesmo conceito. São termos usados do meio esportivo pra dar esse sentimento de grupo e de velocidade. Porque a ideia é fazer mais ou menos, tá certo? Então, o Sprint é a estrutura do projeto, tá? O projeto chama de Sprint. Outra coisa é o Scrum Master, tá? Alguém que vai coordenar, tá certo? O Scrum Master para resolver problemas, acionar as áreas e tudo mais. Depois você tem o time, tá? O time, que são as pessoas da equipe que formam aí esse grupo ao redor de 10 pessoas. E uma outra coisa importante são as Dailies. O que são as Dailies? São as reuniões para tratar do problema. Dailies no sentido de diária. Então, existem reuniões diárias. Agora, são reuniões objetivas, tá certo? Focadas, rápidas e sempre incentivando a duas coisas. Primeiro, compromisso e solução. Isso que é o sentido do Scrum. E se você quiser se aprofundar mais, leia esse livro aqui, ó. A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, Jeff Sutherland. Você vai encontrar o link desse livro aqui no campo de comentários, tá certo? Então, isso que é o Scrum. Agora, vamos para o próximo conceito. O próximo conceito é esse aqui. Kanban. O que é o Kanban? O Kanban, eu trabalhei muito na década de 80. Na década de 80 foi quando chegou no Brasil, nas grandes empresas, obviamente, as metodologias japonesas. Na época, chamavam Just in Time. E o Kanban era uma das coisas mais importantes. Que nada mais é do que são cartões em um quadro para sinalizar um processo. Eu mesmo implantei na fábrica da Santista Têxtil esse processo aqui do Kanban, tá certo? E eu vou, basicamente, passar para você. Nas áreas administrativas, nas áreas de sistemas, nas empresas de serviço, normalmente não se usava essas metodologias. Isso é, basicamente, nas fábricas. As fábricas utilizam essas tecnologias que hoje chamam de metodologias ágeis desde a década de 80. Porque isso vem das metodologias japonesas do pós-guerra, tá? Principalmente na década de 60, eles implantaram todas essas metodologias para ajudar na recuperação do pós-guerra do país que estava devastado pela Segunda Guerra Mundial. Então, o Kanban, ele tem, primeiro, tem que ser uma comunicação visual, tá certo? Comunicação visual. Eu vou pondo aí também algumas imagens para você ver um quadro Kanban. E, qual que é a ideia? Que ele seja fácil e simples. E por que fácil e simples? Fácil para que todo mundo veja, tá? A mesma coisa. E, de forma visual, simplificando, por exemplo, o andamento de uma sprint, por exemplo, de um projeto. Então, é você colocar, por exemplo, numa área industrial, como está, por exemplo, seu processo de manutenção para não deixar as máquinas paradas. Então, o Kanban, ele dá esse entendimento. Ou, por exemplo, quando um determinado operador, ele deve, por exemplo, abastecer de matéria-prima um determinado processo. Então, o Kanban mostra isso para que não tenha que alguém ir lá falar. Então, fica muito mais ágil, muito mais fácil, tá certo? Outra coisa. O Kanban, ele incentiva a colaboração. Porque, como todo mundo está vendo a mesma coisa, e você pode usar quadros interessantes com personalizações para criar esse endomarketing que a gente fala, esse processo de comunicação que integra. Então, ele incentiva a colaboração por isso, tá certo? Outra coisa também. O Kanban tem a função de priorização. É o que a gente chama de first in, first out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Para renovar. Por isso que as metodologias japonesas chamavam de just in time. No momento certo, na hora certa. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai e assim vice-versa. E, por último, tá? O Kanban também mostra, de forma visual, ação corretiva. Surge um problema, tem um cartão vermelho. Alguém precisa tomar uma decisão e uma ação corretiva. Então, o Kanban, ele procura integrar todos os membros da equipe, no caso da equipe Scrum, para resolver de forma ágil os problemas. Tá certo? Isso que é o Kanban. Ok? Vamos agora para o próximo conceito. Vamos lá, pessoal. O próximo conceito dentro das metodologias ágeis é o OKR. O OKR nada mais é do que Objective Key Result. OKR. Esse conceito do OKR, ele não é novo, tá? Ele é bem antigo. Na verdade, o Peter Drucker, considerado o papa da administração moderna, ele já falava de OKR. E, basicamente, o que se trata? O OKR são os indicadores, aqueles números que vão mostrar para você, tá? A saúde da sua empresa, a saúde do seu negócio. Então, isso tem todo um segredo e, obviamente, se você quer se aprofundar no que é OKR, você tem que comprar um livro que fala de OKR. Inclusive, eu vou também deixar esse livro aqui. Existem vários livros falando sobre OKR, como você desenvolve esses indicadores. Mas eu vou falar para você quatro insights importantes que norteiam a ciência de fazer indicadores dos OKRs, tá? Então, primeira coisa, tá? Essas metas precisam ser desafiadoras. Ou seja, precisam incentivar você a mudar de nível, a melhorar a produtividade. Isso é igual quando, por exemplo, você está cuidando da sua saúde física. Se você ficar correndo com o mesmo tempo, o mesmo percurso, você não desenvolve. Ou, quando você faz a musculação, continuar sempre com o mesmo peso. Você tem que ir aumentando o peso para ganhar musculatura. Na empresa, a mesma coisa. Essas metas precisam ser desafiadoras para incentivar a evolução da produtividade e da qualidade. Agora, detalhe. Essas metas precisam ser o quê? Possíveis. Se você determinar metas que são infactíveis de serem alcançadas, isso desmotiva. Porque a pessoa não consegue, nem as equipes, chegar nessa meta. Então, por isso que é uma ciência de você ter um indicador desafiador para provocar a melhoria. Mas, colocar uma meta que seja possível para os recursos e a estrutura da sua empresa melhorar. Então, ela precisa ser possível, tá certo? Outra coisa, tá? Essas metas, elas devem incentivar a produtividade, mas para isso precisa ser acompanhadas, tá? Então, o follow-up, o follow-up é fundamental. Sem follow-up não adianta. Você precisa acompanhar ao longo do tempo. Por isso, as dailies, né? Que eu expliquei lá quando eu falei sobre Scrum, é tão importante. Você precisa estar acompanhando e vendo se está atingindo, tá certo? Sem acompanhamento não funciona, tá? E essa tecnologia do OKR, muitas empresas grandes usam, tá? Uma das mais famosas é o Google. E o Google usa o OKR para você passar uma cultura para os colaboradores de foco total, tá? Então, outra coisa que o OKR visa, tá? É o quê, ó? O foco, tá? Fiz aqui um target. É desenvolver o foco, tá certo? É muito importante focar em poucas metas relevantes, possíveis e acompanhar isso daí. Isso que é o OKR, ok? Então, vamos agora para o próximo conceito. Muito bem, pessoal. E para terminar, nós vamos falar agora do PDCA, tá? O que é o PDCA? É o ciclo da melhoria contínua. Como eu falei, na década de 80, quando as metodologias japonesas começaram a ser introduzidas aqui no Brasil, tá? Nas grandes empresas, se falava muito nisso. Até hoje se fala do PDCA, só que no ambiente das empresas de serviço não se usa muito esse termo. Se fala mais do Agile, se fala também do Lean. Mas o PDCA era o termo mais usado na década de 80, tá? E ainda hoje ele é válido. E por quê, tá? Porque essas quatro letras significam, basicamente, os quatro pilares da gestão. Que é o quê? O planejar, que é o plan, tá? Plan. Depois, tá? O do, que é o sentido da execução. Depois, o C, que é o sentido do controle. Do follow-up, control. E por último, do action. E o que é o action? É diferente do do. O action é a ação corretiva. Então, agora, vamos explicar. Primeiro, tá? Esse é um ciclo permanente, tá? O ciclo PDCA, ele não tem fim. Ele tem começo, mas não tem fim. Ele precisa ser praticado sempre, tá? E por quem? Por toda a organização. Toda a organização, tá? Tem que participar do ciclo PDCA, tá certo? Já na primeira fase, no plan. Então, o planejamento estratégico da empresa, tá? Ele precisa envolver todos os níveis de gestão da empresa. Não pode ser só o dono a participar disso, nem só os principais diretores. O planejamento, ele é integrado. Top down. Ou seja, envolvendo todas as fases, todos os níveis hierárquicos. Se busca uma gestão horizontal. Então, o planejamento já começa aí, tá certo? Depois, o do, tá? A execução, ela precisa ter foco, prioridade e as equipes Scrum é quem levam esses projetos. Tanto na execução de novos projetos inovadores, como também na própria operação, como eu expliquei no Kanban e com os indicadores OKR e tudo mais. Então, a execução, o do, ela precisa ser orientada e controlada por todo esse conjunto das metodologias. E a inovação tá no centro de tudo isso. A inovação é a base, é o coração. No passado, o ciclo da inovação acontecia de tempos em tempos, não era permanente. Hoje não. O ciclo da inovação precisa ser permanente. O coração da empresa é a inovação, acompanhando o que o mercado pede. Seja através das inovações incrementais, tá? Ou das inovações disruptivas, mas você precisa ter a inovação no centro. Depois vem o control, tá? No control, é importante você avaliar, inclusive, as causas dos problemas. E aí, dentro do ciclo PDCA, tem uma outra metodologia, que é chamada metodologia de solução de problema. Ocorre um problema, você tem que ter uma metodologia científica pra resolver o problema. Igual como um médico verifica, por exemplo, que você tá com os seus exames de sangue, com indicadores fora. Ele vai dar um remédio. Na empresa, é o mesmo conceito. Você precisa ter estatísticas e números do mercado internamente, para você corrigir, através das reuniões, das dailies, tudo com metodologia. Então, no ciclo PDCA, a solução do problema, ela é estruturada também e treinada, tá? Eu mesmo dei curso sobre isso no passado, tá certo? A metodologia de solução de problema. E, por último, o PDCA, ele visa o permanente crescimento da empresa. A melhoria contínua, que é apregoada pelas metodologias Lean. A metodologia Lean foi muito desenvolvida e muito propagada pela Toyota, tá certo? Então, com esse conceito, a gente termina aqui o resumo das principais metodologias ágeis pra que você se insira. Tudo isso você deve aplicar na sua empresa. Seja você que tá buscando a exportação, seja você que quer importar também. As indústrias, as empresas de serviço, todas elas precisam ser ágeis. E a inovação tem que estar no centro. Mas, sem essas metodologias, sem essa estrutura, fica uma coisa desorganizada, desestruturada, tá certo? Então, incentiva você a se especializar. Se você quer apoio pra implantar isso na sua empresa, focando no comércio exterior, nos procure. No contato, arroba acelera export, nós vamos fazer um projeto de consultoria. Podemos dar treinamentos aí na sua empresa também, tá certo? E se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, tá certo? Compartilha, se inscreve no nosso canal. Próxima semana, no vídeo do dia 31, fique ligado. Na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre como você pode inovar no processo de comunicação, seja interno na empresa e também, sem dúvida, na comunicação com o mercado, com seus clientes. Fique ligado, tá certo? E eu vejo você na próxima semana. Forte abraço a todos, muito obrigado. Forte abraço a todos, muito obrigado. Forte abraço a todos.